Sejam mais que super bem-vindos! E aí, Daji, né? Quais são esses três passos para negociar o consignado, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? A primeira coisa que eu vou dizer aqui é que eu não vou te falar nenhuma mágica, como eu falei, nenhum milagre. Consignado é uma dívida terrível. E ela é uma dívida que significa que você, ao longo dos últimos anos ou meses, você se viciou, tal qual um viciado em drogas se viciou, você se viciou a toda vez que tem uma dorzinha de barriga ou você precisa de um dinheiro para alguma coisa ou você ir lá e renovar o consignado e pegar mais um empréstimo. Isso não importa se você é um aposentado pensionista do INSS ou se você é um servidor que ganha 5, 4, 3, 2, 10, 12, 17, 20 de salário bruto. Você se acostumou. Algum dia alguém ligou para você e falou Ei, você tem margem aqui para um empréstimo? Vamos fazer? E aí você olha hoje para o teu comprovante de pagamento, para o teu olerite, eu chamo assim, e você olha e fala assim Caraca, eu pago tanto para o governo de previdência, seja plano de previdência próprio ou INSS, eu pago isso aqui para o imposto de renda, que é descontado na fonte, e eu pago 30% do meu salário para o empréstimo. E o que sobra para você? O resto. E aí, diante desse cenário, e por que eu já estou antecipando esse assunto? Você passa uma vida fazendo coisa errada. Ou seja, você passa um ano, dois anos, cinco anos, quando foi a primeira vez que você fez um consignado? Quando foi a última vez que você renovou? Você passa uma vida, aí você realmente espera que existe um para resolver seu consignado? E aqui eu vou ser eu, bocuda do jeito que eu sou, né? A galera adora vocês. Ela adora, adora o pessoal, adora fazer vídeo. Você tem consignado porque você não sabe o segredo secreto para resolver seu consignado? Você tem consignado porque você não sabe uma coisa escondida para resolver seu consignado? Não tem nada escondido, não. Consignado é uma dívida grave, que é a constatação da tua má conduta na tua vida financeira. E o sistema financeiro está lá esperando você para bater o boi. Toda vez que você, desorganizado financeiramente, precisa de dinheiro. Consignado é a dívida mais longa que você tem, muito provavelmente, depois da casa, se você tiver financiamento de casa. E é uma dívida com juros relativamente baixo, que ficou altíssima por causa do tempo. Então, quando a gente fala de resolver consignado, os três passos, e eu vou desmiuçar eles aqui, são relativamente simples de explicar, mas realmente só faz quem realmente está afim de parar de ter consignado. Só faz aquela pessoa que entende assim, cara, imagina como é que seria se eu não tivesse esse monte de consignado. Imagina como é que seria ganhar esse dinheiro, que eu já ganho, mas eu coloco direto no banco por causa de erros que eu cometi. Cara, eu estou disposto a pagar o preço para chegar um dia, olhar para a minha folha e falar, cara, eu não tenho mais consignado. Eu falo que eu tenho um orgulho muito grande de ver uma folha sem consignado. Eu tenho uma pessoa que eu olho e falo, cara, que orgulho de você. 10 anos sendo servidor, 10, 15 anos sendo servidor público, não tem um consignado na vida para chamar de seu. E eu tenho certeza que fácil não foi. E assim, se já foi feito, a gente está aqui para consertar. Vamos começar do começo, então, com esse aviso já, com essa minha largada aqui, porque eu sei que vocês estão procurando solução. Como eu falei no começo, esses três passos, eles são muito simples. Mas eles são simples na hora de explicar, na hora de falar, mas na hora de fazer, é a maior dificuldade de todas. Então, antes de você ouvir e falar assim, ai, é sério que o primeiro é esse? Cara, escuta. Escuta, de verdade. Porque eu vou falar os três, mas o terceiro, para mim, é o que mais faz diferença. E é o que menos vocês querem falar sobre eles. Então, nós vamos começar, eu vou falar fora da ordem, inclusive. Eu vou falar na ordem que eu acho que vai aterrissar melhor para você. Vamos lá. O consignado está ali. Ele já existe. O que a gente sempre olha, primeiro, 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 num consignado? O primeiro passo é entender, de fato, se o seu consignado, ele é uma dívida grande, porque ele tem uma taxa de juros alta, porque o prazo dele é muito longo, ele é 120 meses, ele é 86 meses, qual que é o prazo dele? E se também foi embutido alguma coisa dentro dele. Então, o passo número um, para resolver o consignado, é ter clareza da sua dívida, para você se preparar para negociar ela. Porque os consignados não são todos iguais. Tem uma galera que fala assim, meu juro já é baixo. O juro do consignado do INSS, foi há, acho que um ano e meio atrás, ele foi padronizado, numa determinada média ali de taxa. Então, pode ser que se o seu consignado é de antes disso, mesmo ele tendo uma taxa baixa, ele pode ser reduzido. E aí, nós estamos falando de taxa de juros, do que que compõe. Então, os três passos, os dois primeiros, tem a ver com entender taxa de juros e prazo dele. Então, primeira forma óbvia, que parece ser muito simples, de resolver o consignado, é reduzindo a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, e verificando se nesse contrato, existe alguma venda casada de seguro prestamista, não importa quando você está vendo esse vídeo, você pode procurar no meu conteúdo, descubra se você tem dinheiro para receber do banco. É uma aula onde eu explico o seguro prestamista, se houve uma venda casada, e como que você faz para cancelar, esse seguro prestamista. Mas a redução de taxa de juros, ela não é tão simples assim. Então, por que que a redução de juros é uma das formas de abaixar o consignado? Quando eu vou lá e falo, ah, eu peguei 10 mil pra pagar, 10 mil, 50 mil, pra pagar em 120 vezes, a uma taxa de 1,40, se eu reduzir a taxa pra 1,30, eu vou ter uma redução. Só que, normalmente, a parcela vai baixar só um pouquinho, quando você faz essa redução. A parcela, isso se chama portabilidade de dívida. A parcela vai baixar de 50 pra, vamos colocar aí, de 150 pra 140. Ah, das 10 reais, não faz nem cócega no meu orçamento. 50 reais não faz nem cócegas. Só que são 50 reais ao longo de 96 meses. Faz a conta de quanto que dá? 50 reais, vezes 96 meses. Dá 4.800 reais. Então, às vezes, numa mudança pequenininha de taxa, através de uma portabilidade, você não vai conseguir reduzir muito a parcela. Você vai conseguir reduzir o montante que a gente fala, que é o valor futuro. Se eu deixasse do jeito que tá, eu ia pagar 10 mil. Se eu agora mudar, eu vou pagar 9. Ah, eu consegui mil reais. Se mil reais é pouco pra você, deposita na minha conta. Eu te dou meu Pix, né, pra você depositar pra mim. Porque a redução de juros, em geral, ela não vai ter um impacto muito grande na parcela. Ela vai ter um impacto no montante. Só que a portabilidade de dívidas não é tão simples assim, por quê? Você precisa ter um outro banco conveniado com o teu órgão ou com o teu serviço privado. E, normalmente, quando é CLT, não tem outro banco pra fazer portabilidade. Em geral, o CLT não consegue usar esse primeiro passo. o que é de empresa privada, mas quem é do INSS, federal, estado, município, em geral, existe uma segunda opção de banco e isso se chama portabilidade de dívida. Mas o que que, normalmente, as pessoas me falam quando eu falo da portabilidade? O banco falou que meu juro já é baixo. Eu não tenho mais margem. Ou, as pessoas me falam assim, ah, eu fiz a portabilidade, mas eu peguei um troco. Né? Aí eu aumentei a minha dívida a 5 mil e o banco me deu mil. E aí as pessoas fazem a portabilidade do jeito errado. Elas fazem a portabilidade reduzindo a taxa de juro e esticando o prazo. Sendo que a portabilidade tem como objetivo a redução da taxa de juro para a diminuição da dívida. A portabilidade de dívida, ela significa que você tá no Banco A, você tá nesse banco aqui, no Banco do Brasil. E a prefeitura da sua região onde você trabalha ou o estado tem convênio com a Caixa Econômica também pra fazer consignado. E aí você bate lá na Caixa Econômica. Tá, 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 tá. Caixa Econômica, eu tenho consignado. A taxa é 1,30. Você não quer trazer pra cá por uma taxa mais baixa? E por que que isso é vantajoso pro banco? Por mais que a Caixa vai receber menos juros, a Caixa tá recebendo zero hoje. Ela não é... Você não tem consignado com ela. Você tem com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá rachando de ganhar juros aqui de você todo mês. Então, só o fato da Caixa conseguir trazer pra cá, só o fato da Caixa conseguir trazer o seu empréstimo da Caixa, a Caixa tá ganhando juros agora. E o que que acontece normalmente quando existe a possibilidade de fazer uma portabilidade? O Banco do Brasil não vai querer perder você. Aí ele fala assim, não, não vai embora não, não vai embora não, não vai embora não. Volta aqui, eu cubro essa taxa pra você e ainda te dou um troquinho. Aí você aceita e não diminui o seu consignado. Então, a portabilidade de consignado é uma coisa meio óbvia do universo dos consignados e que até... A gente às vezes fala pouco por achar que que poucas pessoas conhecem. Então, basicamente, a portabilidade, ela é uma coisa que pra algumas pessoas é óbvio, mas elas já fizeram errado várias vezes e pra outras pessoas elas não conhecem, elas nem sabem como fazer. Mas a portabilidade é uma técnica relativamente simples. Lá no site do Banco Central, dentro de um site do Banco Central, você pode colocar no Google assim ó, taxas de juros Banco Central. Pode colocar assim no Google. Você vai ver que tem uma listinha das taxas de juros dos bancos. E aí você sabendo quais são os bancos conveniados com o seu órgão, com o INSS, com o Exército, com a Aeronáutica, com o Governo do Estado, com a Prefeitura, você consegue fazer, procurar o outro banco e oferecer pra levar o seu consignado pra lá. E é muito comum que os próprios vendedores de consignado entrem em contato com você, se você tem lá a consulta de margem liberada, pra te oferecer uma portabilidade com troco. Inclusive, pessoas que aplicam golpes. É muito comum pessoas golpistas se passarem por vendedores de consignado, enfim, esse é o golpe do consignado, hoje já tá mais manjado, a galera já entende um pouco, e pra não correr o risco de cair num golpe é só falando com o banco mesmo, não atendendo esses terceirizados. Desculpem vendedores de consignado, mas depois de ver muitos golpes, eu prefiro que as pessoas falem diretamente pelo telefone oficial do banco, né? Pra pessoa ter mais segurança de que ela não tá falando com um golpista. E a portabilidade, em geral, a galera usa do jeito errado, usa pra pegar troco. E esquece de fazer a seguinte conta, eu tô pegando mil reais pra pagar mais dez. Porque quando eu pego mil reais em 120 meses, em 96 meses, vai ser dez. Então, o passo número um é portabilidade de dívida. Daji, por que você tá ensinando isso de graça, né? Por que você tá falando isso, assim? Como é que eu faço isso? Gente, eu ensino as coisas porque, como eu te falei, portabilidade, se você botar no Google, assim, ó, como reduzir consignado, você vai achar um monte de artigo explicando portabilidade. Você vai achar. Não é um conhecimento oculto. Como que eu reduzo o consignado? A questão é que a portabilidade não é o único jeito. Como é que a Regina, que tem 81 anos, vai fazer? Então, pra Regina, às vezes, não é possível. Pra quem é CLT, às vezes, não é possível. Aí, porque é óbvio, porque todo mundo fala, né, vocês acabam desistindo de fazer qualquer coisa com o consignado. Ah, o meu não dá pra fazer portabilidade porque eu tenho margem negativa. O meu não dá pra fazer portabilidade porque é o meu banco isso, 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 isso. Então, eu já expliquei logo a portabilidade pra quem tem essa coisa de, ah, pra mim não dá isso. Daji, abre o teu olho porque, basicamente, quando você fala que o seu não dá pra fazer portabilidade, você tá deixando de ver todas as outras oportunidades possíveis e tá se conformando em ficar com esse consignado do jeito que tá. Por quê? Não é o único jeito de resolver o consignado. Inclusive, eu esqueci de falar no começo que eu não vou ensinar a pagar de trás pra frente. Eu posso até falar disso, mas eu não vou ensinar isso aqui. Porque pagar de trás pra frente é arrumar o dinheiro e ir lá pagar de trás pra frente. Se você tivesse dinheiro, você não tava aqui no calço financeiro procurando sair do calço financeiro. Então, eu não vou falar que pagar de trás pra frente é uma forma. E normalmente as pessoas falam assim, ai meu Deus, a técnica secreta pra resolver o consignado, pagar de trás pra frente. Então assim, pagar de trás pra frente qualquer empréstimo se você pagar de trás pra frente você vai ter desconto. Então não é, nem vou entrar nessa linha. Mas quando a gente pensa na portabilidade de dívida como um passo possível, a gente tem um passo e que muita gente não conhece. Só que de que adianta eu falar da portabilidade se você vai fazer portabilidade pra pegar troco? Se você vai fazer portabilidade pra alongar o consignado ao invés de encurtar. Se você vai fazer portabilidade pra você não... Vai fazer portabilidade daqui a pouquinho tá enrolado financeiramente de novo. Tá com cartão de crédito devendo, tá com limite utilizado, tá no calço financeiro do mesmo jeito. Por isso que eu sempre falo, a gente não começa pelo consignado. A gente não começa pelo consignado. A gente não começa pelo consignado. Por que que não começa pelo consignado da GL? Que droga! Me fala por que que não começa pelo consignado? Estratégia é o nome disso. Eu vou começar pela dívida que tá arrancando teu couro. Eu vou começar pela dívida que você tá pagando 14% de juros ao mês. Eu vou começar pela dívida que você tá pagando juros absurdos de empréstimo pessoal de 7%, 4%, 3%. Eu não vou começar pelo consignado que é uma dívida que tem lei própria, que eu não consigo tirar da folha e que em geral o impacto no curto prazo é pequeno. Então eu não consigo reduzir o consignado assim. O consignado é uma dívida que em 90 dias a gente consegue ter o primeiro estalo, depois talvez com mais 6 meses o segundo e com o passar do tempo esse consignado que você tá previsto pra pagar em 8 anos a meta sua vai ser pagar mais rápido que isso. Pagar em 4, pagar em 5 e aí vai depender da estrutura de cada caso. Não dá pra eu dizer dá pra você pagar em 5. Não dá. É a estrutura de cada caso e a estrutura de vida de cada pessoa. Então quando a gente começa a olhar o consignado e enxergar ele não pela ótica do cadê o truquezinho pra resolver e efetivamente pensar cara, eu tenho um problema grave e que eu preciso resolver ele na origem e ir resolvendo ele ao longo de um horizonte de tempo. E aí eu tenho a redução de taxa como uma possibilidade junto com o cancelamento de produtos que foram vendidos embutidos no consignado. Então, passo número 1 é redução de juros. Redução de juros. Daj, como é que faz isso? Eu expliquei. É desse jeito aqui. Qual que é a diferença do que eu ensino aqui na internet do que eu ensino pros meus alunos? Os meus alunos, como eu tenho como saber o que eles estão fazendo, como os meus alunos eu sei o que eles estão fazendo porque eles estão seguindo um passo a passo, ou seja, eles não estão lá perdidos falando assim, o que eu faço com o meu consignado? Não, eles estão seguindo uma rota. E aí quando chega no consignado, eles já estão com a vida ordenada de uma forma que eu posso mandar uma carta para o banco. Então ao invés de eu falar para eles ligarem só no banco, eles vão mandar uma carta, eles vão fazer isso de forma mais estruturada. Daj, por que você não ensina isso aqui? Porque eu não tenho como saber o que você está fazendo da tua vida financeira. E eu não vou ensinar um negócio para você que vai te ferrar ao invés de te ajudar. Então quando eu falo que o que é de diferente para os meus alunos que estão pagando um acompanhamento para vocês, é só a diferença que eles eu tenho como saber que eles estão seguindo uma rota. eu tenho como saber onde é que eles estão e falar agora que você já fez isso e isso e isso pode mandar aqui agora a tua portabilidade de consignado porque eu sei que você não vai ser trouxa de fazer uma portabilidade com troco, de aumentar a tua dívida, de ser enganado e acabar aumentando a dívida ao invés de diminuir que você sabe já as suas condições e o que você pode assumir. Então isso é uma coisa que não é um conhecimento escondido, a portabilidade só é pouco divulgado, mas é uma possibilidade. Porque junto com a redução de taxa de juros, eu entro numa segunda linha que é a redução de prazo, que é uma linha mais difícil de ser conseguida também. Então a redução de prazo, quando a pessoa tem muito consignado, é difícil ela fazer uma portabilidade reduzindo o prazo. Mas se ao longo dos meses, três meses, mais três meses, mais três meses, mais três meses, essa pessoa que tem consignado conseguir a cada renovação ou portabilidade, porque a renovação e a portabilidade são parecidas. A diferença é que a portabilidade eu mudo para outro banco, a renovação, eu diminuo o juro, diminuo o prazo dentro do próprio banco sem pegar troco de volta. Então às vezes o próprio banco que você está oferece uma renovação de consignado com a redução de prazo. E aí eu vou fazendo isso constantemente ao longo do tempo, então o resultado não é imediato, é através de repetição, eu vou reduzindo o prazo de acordo com os ajustes da minha margem. Mas isso parece história da carochinha, da cinderela, do lobo mau, dizer assim, nossa, que uma pessoa que está no caos financeiro vai conseguir ter um nível de organização financeira para a cada três meses conseguir reduzir o juro do consignado. É possível para quem decide fazer o que precisa ser feito, para quem decide arrumar a vida financeira de uma vez por todas, para quem decide deixar de ser viciado em crack e se tratar na unidade de vício de droga, que aqui é uma mera analogia que eu dou para consignado. Consignado é vício. Consignado é um vício que instalaram em você. Todas as vezes que você precisa vai lá e renova o consignado, não vai dizer que não foi assim. E eu gosto de falar abertamente com vocês, porque eu acho que assim realmente eu vou conseguir ajudar. Porque você não acha que é possível, porque faz tantos anos que você é dependente financeiramente do consignado que a ideia de reduzir prazo, de nossa, não pegar troco parece uma loucura, parece papo de educador financeiro. Eu tenho alunos que estão há três anos sem fazer consignado, que conseguiram através dessas duas técnicas aqui que eu falei, desses dois passos, na verdade não são técnicas, são dois passos, desses dois passos reduzir prazo e conseguiram dívidas de oito anos pagar em quatro. E pagando para pagar em quatro, a Edna é uma delas que conseguiu reduzir o consignado e automaticamente reduz o juro, automaticamente reduz o montante. Então são duas coisas simples, mas que codependem, ou seja, dependem que você tenha outras ações na sua vida que façam com que você se mantenha reduzindo o prazo. Mas reduzir o prazo é outra possibilidade. Só que o terceiro passo, o terceiro passo para resolver o consignado é que o que eu confesso para vocês que eu fico até assim desanimada de falar. Sabe por que que eu fico desanimada para falar? Porque é o que a maioria das pessoas não está disposta a ouvir. Que o passo mais importante do consignado para resolver ele é parar de fazer. Olha só que coisa bobinha. Quase que eu falei idiota, mas olha que coisa bobinha. É parar de fazer. E quem é que vai conseguir parar de fazer consignado? A pessoa que tomar a decisão de arrumar a vida. A pessoa que falar bem assim, olha, o consignado já está aqui. É a caquinha que eu já fiz. É como se fosse eu pegar uma fralda suja de neném? O consignado para mim é isso. Eu pegar uma fralda suja de um neném e eu querer limpar a fralda. Não, porque meu problema é o consignado. Porque meu problema é o consignado. Tem que trocar a fralda. Tem que pegar outra nova. Se a fralda é de plástico, você não vai conseguir não. O gel já virou ali. Você vai ter que trocar a fralda. E aí aquela fralda suja tem jeito de lavar, tem jeito de fazer alguma coisa, mas o impacto maior que eu vou dar é trocar. É falar assim, cara, primeiro, o que eu tenho além do consignado? Esquece o consignado. Eu sempre falo isso. É muito comum a galera falar assim, ai, eu gosto de você, Daji, mas toda vez que eu vejo meus seus vídeos, você fala, esquece o consignado. É porque o consignado é depois que você já resolveu a sua vida inteira. É depois que você já resolveu tudo que está ferrando a sua vida depois do consignado. Eu falo, inverte a ordem. É como se fosse eu falar assim, vamos fazer arroz? Primeiro passo pra fazer arroz é, coloca a água quente na panela, depois coloca o alho, depois coloca o arroz. Cara, não foi assim que eu aprendi que faz um arroz soltinho. Eu aprendi que você frita o alho pra ele soltar o gosto, depois você joga o arroz, depois você vai jogar água. E tem jeito pra fazer. Pra mim, o consignado é tipo isso. O que que está acontecendo aqui na vida fora do consignado? Tem cartão de crédito? Que você vive pra pagar cartão de crédito? Tem negativo de conta? Que você vive no negativo pagando 10% de juros? Tem empréstimo? Que você paga 4%? Tem carro que você financiou a 2.25% e cheio de seguro prestamista no carro? Tem carro que é muito acima do que você poderia ter na tua garagem? Está com um padrão de vida acima do que você poderia ter? Cara, como é que está a vida em si? Como é que está as suas despesas do mês? Tem alguma coisa que a gente possa melhorar? Estou nem falando de cortar gasto, estou falando de melhorar. Eu nem ensino a cortar gasto. De melhorar. Cara, se eu somar aí todas essas assinaturas que você paga, não dá pra gente reduzir aí 100 reais no mês? Porque diminuir 100 reais não conseguir nada é difícil. Dá trabalho, demora. Mas 100 reais no orçamento, se você tiver num propósito de sair do calço financeiro, é fácil de fazer. Fácil assim, um estalo de dedos. Uma faxinada financeira que a gente dá, e na semana eu vou ensinar a fazer a faxina financeira, a gente encontra muito dinheiro seu indo pro ralo. Eu fiz um exercício esses dias com a galera, vamos olhar seus extratos? Pega teu extrato bancário de todas as contas de um mês, pega teus cartões de crédito, todos eles de... Vamos olhar o que tem lá? Só ali eu acho 3 mil reais fácil por ano, indo pro lixo. De tarifa, de IOF, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de um monte de coisa que você paga IOF não, porque é obrigatório, né? Mas de tarifa, de coisinha, de juros disso, de juros daquilo. Então, quando eu falo que o terceiro passo é parar de fazer, parece que é chover no molhado, mas você tá conseguindo parar de fazer? Então, às vezes a gente fica tão focado em eu quero resolver o consignado que a gente esquece de resolver toda a bagunça que gerou o consignado. Qual que é a causa desse monte de consignado que você tem? Agora vamos conversar sobre isso? Qual que é a causa desse monte de consignado que você tem? Então assim, chega um momento na nossa vida que a gente tem que fazer escolhas. E eu tomei uma decisão na minha vida como pessoa que tá aqui liderando um movimento, liderando uma loucura que eu falo sempre que louco sem resultado é louco. Louco com resultado é gênio. Eu ouso falar pra você, vamos criar uma vida nova já que esse plano que você tá trilhando não tá funcionando? Vamos criar um plano novo já que nitidamente o seu plano não tá funcionando? E quando eu decidi vir pra internet e falar assim, cara, esquece o consignado. Finge que o consignado não tem jeito. Eu ousei não ser querida. Eu ousei não ser seguida. Eu ousei as pessoas falarem, ah não, ela não ensina nada de consignado. Foi um posicionamento que eu tomei de falar assim, cara, o consignado tem muita coisa pra fazer, mas eu tenho aluno meu que nem mexeu no consignado ainda e tá vivendo bem pra caramba. Tá viajando com a família. Sabe o que você recebeu uma mensagem hoje da sua aluna e ela falar bem assim, ah, eu ia viajar na Páscoa, eu ia lá pra minha casa, né, que fica lá mais perto da praia, mas tá chovendo e eu não vou. Mas há três meses atrás ela não ia porque ela não tinha dinheiro pra comprar uma carne e passar um churrasco na casa de praia que ela tem, a casa ela tem, mas ela não tinha dinheiro pra comprar um churrasco pra levar as filhas pra passar um final de semana na casa de praia que ela tem. E não mexeu no consignado ainda. Até essa que, até mexeu, mas não é o foco, porque taxa tá, já menor, já baixou a taxa pro mínimo que conseguia, o prazo já tá ajustado, agora é viver e não fazer mais. Cuidando das outras coisas, cartão negociado, limite negociado, parou de fazer um monte de dívidazinha, gastar errado. Então quando eu decidi me posicionar aqui na internet e falar assim, você quer continuar sendo enganado? Quer continuar ficar caindo nessas lorotinhas aí que tem mágica pra resolver consignado? Cara, vai lá, seja feliz, seja feliz. Mas o que realmente muda a vida de uma pessoa que fez consignado é parar de fazer. A técnica de portabilidade pra reduzir, a técnica de renovação pra reduzir o prazo, o depois de tudo isso que eu falei, você se reorganizar e se for possível pagar de trás pra frente, ok. Mas eu não ensino os meus alunos a pagarem de trás pra frente. Eu ensino meus alunos a só pagar de trás pra frente se eles têm segurança financeira. Ou seja, se eles têm um dinheiro guardado pra quando o carro quebrar. Porque eu falo pra ele assim, você passou a tua vida inteira enfiando o seu trabalho no cofre do banco. vontade de falar um palavrão que deu agora. Você passou a vida inteira fazendo isso. Eu preciso que você possa pagar uma natação pro seu filho. Eu preciso que você possa fazer um curso de inglês se você quiser. Eu preciso igual a minha aluna Mariana que é minha tutora aqui do método hoje, que ela possa se dar ao luxo de fazer uma pós-graduação e tá feliz da vida com isso. Então eu não posso chegar pra ela e falar assim, se mata agora pra pagar esse consignado e traz pra frente. Eu quero que ela viva. Então primeiro vem a segurança financeira. Ah, eu quero que ela possa voltar a ter um carro porque ela teve que se desfazer do carro por uma decisão dela. Pô, voltou a ter carro. Eu quero que ela viva. Então eu não quero que ela fique se matando pra enfiar mais dinheiro ainda no banco, porque vida não volta. Dinheiro? Ah, vai pagar um pouquinho mais de juro? Mas vida não volta. Mas a Mariana que eu tô citando aqui, que é minha aluna, faz anos que não faz um consignado pra pagar cartão de crédito como ela fazia a vida inteira. E de verdade, aqui na internet, gente, nós somos pessoas ensinando um conhecimento que mudou a nossa vida e que a gente fez mudar a vida de outras pessoas. Para mim, o que realmente funcionou na minha vida foi parar de fazer consignado. Só que eu não tinha acesso a esse conhecimento que eu entrego pra vocês. Então, eu fiz muito errado, demorou muito. Hoje eu chego pros meus alunos e procuro dar paz pra eles e falar assim, ó, calma, confia nessa construção de uma nova vida. Vamos construir junto porque não tem milagre, não tem mágica. E se você se conectar comigo esperando que vai ter uma mágica, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E eu procuro falar isso já de largada. Eu falo, ó, não inventa moda. Vamos devagar. Vamos reduzir 18 mil, 20 mil. E, gente, se eu quisesse curtida, like, comentário, eu ficava inventando aqui pra vocês que tem uma técnica que aí você faz e reduz. Eu tenho um monte de aluno que reduz 20 mil, 18 mil, 9 mil. Meu time deve assistir minha aula e ficar grilado comigo porque eles devem falar assim, por que você não fala da Edna que diminuiu 8 mil? Por que você não fala da, da, da... Ah, nossa, me fugiu o nome dela agora, gente, deu um branco aqui. Por que você não fala da Tati que diminuiu 9 mil? A Ludmilla? Por que você não fala da Ludmilla que reduziu 18 mil? Por que você não fala da Maria que reduziu 14 mil e vai pagar a dívida em 4 anos? É impossível eu gravar todos os alunos que reduziram porque isso é o que vocês querem. Uma fórmula mágica de reduzir, um sonho encantado, um pote de ouro no final do arco-íris. Pra alguém dizer pra vocês, vai lá atrás do pote de ouro no final do arco-íris. É fácil, sem esforço. E, cara, o consignado é uma dívida entranhada na tua vida e que por mais que as técnicas de finanças, que é a portabilidade, a redução de prazo, cancelamento de produtos que estão embutidos no consignado. Vai diminuir, sim, 7, 10, 12, 20 do consignado? Vai. Mas o impacto no seu arroz de feijão do mês a mês não vai ser tão significativo quanto você arrumar a tua vida como um todo. Você parar de parcelar cartão, você parar de usar limite, você parar de fazer parcelamento que você não pode pagar, você parar de procurar o gerente pra negociar, você parar de fazer empréstimo toda vez, que falta dinheiro, você parar de fazer o que até aqui fez com que você fizesse consignado, você parar de emprestar o seu nome pros outros, parar de querer acudir todo mundo, emprestando seu nome, emprestando seu dinheiro, é parar de fazer um monte de coisa. Chega um dia que a gente tem que decidir o que a gente quer pra vida da gente. O princípio da vamos arrumar a vida financeira é um só. Método, jeito de fazer, tem um monte, o princípio é só um. Se eu errei, eu vou parar de errar, consertar o meu erro e isso só vai ser possível fazendo um passo a passo meu pessoal repetidamente ao longo do tempo. Os três passos pra negociar consignado são simples. Simples, mas não é fácil. Redução de taxa de juros, redução de prazo, parar de fazer. Redução de juros, redução de prazo, parar de fazer. Todas as vezes que você quiser fazer algo diferente na tua vida, que você quiser de fato resolver a tua vida financeira, vai se levantar 30 coisas pra dar errado. E assim é a vida real. O que muda é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. O que que eu vou fazer com o que o sistema financeiro fez comigo fazendo venda casada, me oferecendo 120 meses de prazo, me quase que botando dinheiro na minha boca toda vez que eu passava por uma dorzinha de barriga de não ter dinheiro pra pagar o que que eu vou fazer com tudo isso. Eu não vou te prometer que o consignado vai reduzir magicamente e que vai deixar de comprometer tantos por cento da tua renda rápido. Mas é extremamente possível que daqui, eu vou exagerar, tá? Que daqui 5 anos você não tenha mais consignado. O que que daqui 5 anos seria possível pra você e que hoje não é possível por causa do consignado? Levar seus filhos pra Disney se você tem esse desejo? Fazer uma viagem que você tem vontade de fazer? Comprar a casa num lugar melhor que você tem vontade de comprar? Talvez fazer uma transição de carreira se você tem vontade de mudar de profissão? Fazer uma outra faculdade? Não sei qual que é o seu desejo. E aí é se perguntar que agora você vai ficar diante de basicamente eu falo que é dois caminhos possíveis. O de segue a vida no México consignado, não arruma a vida financeira, continua no projeto que tá ou de olhar pra pessoa da frente do espelho que é você e falar assim a gente já acertou nessa vida, né? Alguma coisa certa você já fez nessa vida. Você não é esse monte de consignado. Esse monte de consignado nada mais é do que a prova de que você errou, que você fez escolhas erradas, que coisas aconteceram às vezes nem tava no seu controle, um familiar doente, coisas aconteceram. Foi como foi. Você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha. Mas vamos fazer diferente a partir de agora? Eu acredito de verdade que verdade funciona mais do que ficar floreando as coisas pra vocês. A verdade é que o consignado ele diz muito sobre quem você foi e quem você é hoje. E construir essa nova vida sem consignado de fato é uma construção de redução de prazo, de redução de juros e de principalmente uma vida ordenada que não te obrigue a cada 3, 6 meses renovar novamente o consignado. Então eu espero que pelo menos daqui dessa aula você agora vai saber que tem como fazer portabilidade, vai saber que tem como reajustar prazo de acordo com cada caso, mas vai saber principalmente que a verdadeira mudança com relação aos seus consignados vai acontecer quando você conseguir parar de fazer e arrumar de fato a sua vida e parar de sobreviver pagando conta, poder ter uma vida. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E última coisa, se esse conteúdo foi útil pra você, eu sempre esqueço de pedir isso, compartilha com alguém do seu órgão público que trabalha com você, da família, que você sabe que tem consignado, às vezes um colega de trabalho, porque tem muita gente sofrendo muito por causa desse assunto consignado e que deixa de fazer alguma coisa porque o gerente falou que não tem como, que não tem o que fazer. Então compartilha que você pode salvar uma família, pode ajudar alguém que tá sofrendo, pode ajudar alguém que tá pensando em tirar a própria vida de tanta dívida que tem e nem sabe como que vai contar pro marido, pra esposa que tá cheio de dívida. Então vamos dar esse passo se fizer sentido pra vocês, se essa live te ajudou, compartilha com alguém que pode estar com esse problema, tá? Tchauzinho, gente, tudo de bom. Tchauzinho, 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 t